Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantártico Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar sem...